E aí, Sun aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês e bem galera, hoje vai ser o spoiler das novas cartas de UA, pois é, suporte pra UA, depois de sei lá, 5, 6 anos que a gente não recebe nada novo, estará vindo em Phantom Rage, a última coleção do ano, né, que virá depois de Rise of the Duelist. Bem, isso que saiu hoje, assim como eu sei que tem mais coisas de Phantom Rage que saiu ontem, né, mas ontem teve a Duelist, e eu vou estar comentando as coisas de Rede Raptor amanhã, né, caso alguém pergunte. E hoje vai ser só os UA's, assim como serão o novo arquétipo, né, de fusão, que eu quero dar uma olhada nesses caras, porque, bem, parece bem promissor. Ok? Ok. E antes da gente tá começando, eu queria avisar pra vocês que a nossa parceira do canal, Fenix House, de TSG, está à busca de Tazos, então se você tem Tazos ou Cards, dá uma chip de Pokémon, entre em contato com o pessoal da Fenix que eles estão dispostos a comprar, tá bom? Assim como vai ter coisa do Overload disponível e do estrutural Shadow Showdown. Shadow Showdown, na verdade, né, enfim, vamo lá. Começando pelo UA Liberal Spiker, level 4 Terra Guerreiro, 1800 TAC de Defesa, pelo simples fato de essa carta ser level 4, é uma carta boa, porque um dos maiores problemas que o UA tinha, e tecnicamente até hoje tem, é a falta de um normal Summon, pra você entregar o seu Stadium. E agora você tem outro level 4, pra você dar normal, entregar o Stadium, o Stadium traz um Perfect Ace, dá esse pessoal do Perfect Ace e volta o level 4 pra mão. E antes você tinha só aquela spell que dá especial suma do deck, e agora você, e também você tinha o Mid-Fielder, agora você tem o Liberal Spiker, que só por ele ser um level 4 é uma carta muito boa. Você pode dar especial suma dessa carta, quer dizer, você pode dar especial suma usando o primeiro efeito uma vez por turno, ok? Você pode usar o segundo efeito uma vez por turno, e você pode dar especial suma dessa carta, da sua mão, retornando um Monstro A, que você controla pra mão, exceto ele mesmo. Ok, então, ele vem fácil, né, óbvio, todos os UAs tem esse efeito, né, de você poder voltar um A do campo pra mão, e dar especial suma do bicho, né, que você tá ativando o efeito. Legal. Durante a Main Phase do seu oponente, você pode embaralhar um monstro level 5 ou maior, o A da sua mão no deck, e se isso acontecer, dê esse pessoal de um Monstro A com um nome diferente daquele Monstro do seu deck, então retorna essa carta do campo pra sua mão. Legal. O interessante dessa carta é, ela traz Perfect Ace, ela traz o Blocker, esqueci o nome dele agora, o Goal Keeper, acho que é o Goal Keeper o nome dele. Basicamente, traz vários bichos interessantes, e mais principal, obviamente, é o Perfect Ace. Pelo simples fato de você ter uma interação a mais no turno do seu oponente, essa carta já, você tá na carta bem melhor. Porque você pode trazer o Perfect Ace, você tem um Negate a mais. Beleza? Então, essa carta é boa. Eu diria que ele é bem melhor do que o próprio Mid-Fielder, pra falar a verdade. Ok, o A Plane Manager, level 8, Terra Guerreiro, 22600. Você vai usar o primeiro e o segundo efeito, a vez por turno. Se você dá normal o Especial Sumo de Monstro A, você dá esse Especial Sumo, essa carta da sua mão. Ok, bacana. Então, ele vem extremamente fácil. Então, com certeza, vai ser usado 3 disso aqui. Se essa carta é normal o Especial Sumo, você pode ativar um desses efeitos. Tá, já tinha uma carta no campo, destrua. Negue os efeitos de todos os Monstros de Face, sempre no campo, etc. O A. Ok, essa carta é extremamente boa e ela comba muito bem com o Libero Spiker. Porque você pode dar normal no Libero Spiker, retornar qualquer UAR e trazer o Plane Manager do campo. Ou ser um Target Removal, ou ser um Skill... Não é necessariamente um Skill Drain, mas um Skill Drain. Tecnicamente um Skill Drain. Não é bem um Skill Drain, mas vocês estão entendendo. Vai negar o efeito de tudo. Pronto, Dark Rule No More, melhor. Vai ser um Dark Rule No More. Então, isso é bem legal. Essa carta é bem, bem boa mesmo. E você tem várias formas de triggar isso aqui, caso você compre ele. Não sendo só necessariamente pelo Libero Spiker. Você tem o Mude Filter também, que é uma forma de triggar esse bicho. Então, bem interessante. Próxima carta é o UAR Hyper Stadium. Carta de campo. Essa carta é sempre tratada como uma carta FA. É interessante, né? Que agora os UAs estão se misturando com os FAs. Você pode usar o primeiro efeito dessa carta, talvez por turno. Quando essa carta resolve, adicione um monstro UAR do deck pra sua mão. Ou um monstro FA do deck pra sua mão. Ou um UAR Stadium do seu Grave pra sua mão. Ah, bacana. Então, toda vez que essa carta resolve, você ativar, é óbvio, né? Ou você vai estar buscando um UAR, ou vai estar buscando um FA, ou vai estar pegando um campo do Grave pra sua mão. Isso torna Set Rotation uma carta bem usável no UAR agora, né? Eu sei que já usava no FA antes, né? Mas agora no UAR é bem mais interessante. Carta boa, cara. É tipo... É tipo o Union Ringer, digamos assim, do UAR. Segundo efeito. Você pode revelar um SPEL de campo na sua mão. Pague mil de vida. Durante a main phase nesse turno, você pode dar normal de um monstro A ou FA da sua mão em adição a sua normal Summon O7. Você pode ganhar esse efeito vez por turno. Ok. Então você pode revelar um campo e dar um Double Summon. Interessante. Isso te dá mais possibilidades. E aquele campo que você comprou não vai ser uma carta tão morta, né? E não é necessariamente depois que esse efeito resolve. Ou seja, você pode ativar o efeito e, sei lá, dar normal só depois da Battle Phase e da Main Phase 2. Então bacana. Gostei dessa carta, cara. É bem boa. É uma busca que o deck tá tendo a mais, né? Então você tem agora 12 formas. Na verdade, 12 formas não. Você tem 13 formas de chegar em UAR Level 4, né? 3 Stations, 3 Midfielders, 3 Liberal Spikers, 3 Spell que dá essa pessoa do deck e uma rota bacana. UAR Hyper Station. Não, eu falei a carta de novo. Enfim. UAR Locker Room. Efeito rápido. Quer dizer, Spell rápido. Essa carta é sempre tratada como uma carta FA. Você pode ativar um desses efeitos por turno. Você pode ativar uma carta... Ah, você pode ativar um por turno, perdão. Você só pode ativar uma por turno. Tarjet 1, UAR, UFA, monstro no seu campo ou no grave. Retorne pra mão. E se você fizer isso, ganhe 500 de vida. Então aplique o seguinte efeito. Revele qualquer número de monstros, UAR ou UFA, na sua mão pro seu oponente. E se você fizer isso, embaralhe-os no deck. Então compre cartas igual o número de cartas retornadas pro deck. Ok, então no pior dos casos, isso aqui é um upstart que tá reciclando um monstro do teu grave. Isso aqui também serve como filtro. Ou seja, é tipo uma magical mallet. Cara, essa carta é bem interessante. Eu gostei, velho. É uma carta boa. É tipo, no mínimo ela é um upstart. No melhor dos casos, ela recicla sua mão inteira. Recicla não, tipo, ela filtra sua mão inteira. Bem boa, velho. Bem boa, bem boa, bem boa. Ok. O AMVP. Normal trap card. Essa carta é sempre tratada como carta FA. Lembrando que o FA hoje, por causa da trap do FA, usa fluxo de beira agudos, tá? Se um FA ou o A monstro que você controla e destrói um monstro pro apontar de batalha, ou inflige dano de batalha pro seu oponente, depois do 4 de dano, você pode dar a expressão de qualquer número de monstros o A e o FA com nome de frente da sua mão ou grave em posição de defesa. É tipo um pequeno soul charge. Óbvio. O problema dessa carta aqui é que ela é uma trap. Ela é rosa. E em um deck que é o A, que a gente tá conhecido, quer dizer, que a gente já conhece, é um deck de, tipo, matar o cara com o midfielder? Qual o nome do bicho? O level 5 que não deixa de vai efeito e a carta de equipamento. O A que a gente conhece é isso. Talvez em forfanzinhos essa carta seja boa. Essa carta é boa, ela não é ruim. Ela não é ruim. Você basicamente dá expressão da maior quantidade de monstros que você tem na sua mão em posição de defesa. Isso pode fazer com que você tenha acesso a Isolde, alguns links, até mesmo alguns exeeds que você pode tentar fazer. Gostei, velho. Essa carta é boa. Assim, boa, legal. Boa no forfanzinho, mas, tipo, não boa a nível de competitivo. Cara, o A ganhou 4 cartas incríveis. São cartas boas. Todas essas 4 cartas aqui são cartas boas. Agora, é ver como que esse deck vai se desenvolver. Porque eu não acho que isso vai ser meta. Eu não acho que isso vai ser rug. Aqui tem um suporte muito, muito bom. Mas, óbvio, né? Que, pelo menos hoje, no formato do Yu-Gi-Oh! De hoje, isso aqui não aguenta uma partida contra Eldritch. Não aguenta uma partida contra Damantia. Óbvio. Mas, talvez, o nicho do FA, né? Não seja, por mais que ele esteja recebendo esse boost, esse pequeno boost, a melhorada, né? Não seja no meta, assim. No lugar que ele sempre foi, que é o forfanzinho. Mas, no final do dia, cara, são cartas boas. Estou feliz de estar vendo um suporte como esse. Pra um deck tão antigo, sei lá. Duelist Alliance saiu, né? Tipo, quando o Shadow tava saindo, o A tava saindo de volta. Engraçado, né? Bem, então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos os que acharam o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto. Porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Valeu, falou e até. Até mais.